Olá pessoas, seres humanos da face da terra. Eu havia pensado essa semana em fazer um conteúdo um pouco mais light, um pouco mais assim pra entreter, pra gente dar risada, se divertir um pouco, mas devido aos últimos acontecimentos, discursos de ódio basicamente sendo reiterados, propagados em grandes mídias, do YouTube, na internet, eu achei um pouco inevitável abordar esse assunto e trazer uma discussão que eu acho muito, muito importante, que eu já venho trazendo nas redes sociais há um tempo. Vamos falar sobre o neonazismo e o neofascismo no Brasil? Eu sou a Raposa do Oeste e você está na gruta! Se vocês quiserem apoiar esse projeto, que demanda muito trabalho intelectual, de pesquisa, preparação, edição, eu faço tudo sozinha aqui nesse canal, gente, pelo menos por enquanto, né? Então eu peço muito o apoio de vocês. Deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho, não custa nada e você vai ser sempre notificada de novos conteúdos, tá bom? Me segue lá nas outras redes sociais também e tamo junto! Bom, no ano passado, quando eu iniciei a campanha contra a desinformação, né? Contra as fake news lá no Instagram, fazendo artes, textos, criando artes para lambes para poder ser espalhados nas ruas das cidades, né? Para quem quisesse. A postagem que eu fiz sobre o flerte do governo brasileiro com as ideias nazifascistas foi a postagem que gerou uma censura dentro do Instagram, que me tirou o direito de fazer uma live que eu ia fazer sobre a narrativa patriarcal e as redes sociais, que agora já está lançada aqui no canal A Gruta. Dou duas videoaulas sobre o tema, você pode assistir, se você quiser, vou deixar aqui no card e também na descrição, etc e tal. Mas o que aconteceu nessa semana? Se você acompanha as redes sociais, provavelmente em algum momento você viu porque foi algo que mobilizou o país e várias instituições porque no programa Flow Podcast, o Monarch, que é um, ou pelo menos era, né? Um dos sócio-administradores do canal Flow, da rede Flow de podcasts e tudo mais que eles fazem em conteúdo de mídia, né? Ele fez uma declaração antissemita e uma apologia ao nazismo no meio do programa, se eu não me engano, número 545. Nesse programa, o Flow Podcast recebeu a deputada Taba Tamaral e o deputado Kim Kataguiri, também conhecido como um dos fundadores e coordenadores do MBL. É, durante essa semana tivemos uma avalanche de atitudes desmedidas com o pretexto de liberdade de expressão. Esse rapaz, conhecido como Monarch, né, que é o Bruno Ayubi, defendeu a existência de um partido nazista legalizado no Brasil e também defendeu o direito de ser anti-judeu. Eu acho que o nazista tinha que ter um partido nazista reconhecido pela lei. Lembra, liberdade, a existência de um partido nazista fere a existência da comunidade judaica, por exemplo. A questão é, se o cara quiser ser um anti-judeu, eu acho que ele tinha direito de ser. Durante o mesmo programa, o deputado Kim Kataguiri, ao ser perguntado pela deputada Taba Tamaral se ele achava errado a Alemanha ter criminalizado o partido nazista, ele disse... Você acha que é errado a Alemanha ter criminalizado o nazismo? Acho. Você acha que é errado a Alemanha ter criminalizado o nazismo? Acho. O caso repercutiu em horas, muito rapidamente. Essas são declarações extremamente perigosas de se fazer e é um discurso criminoso. A apologia ao antissemitismo é um crime de ódio e é considerado também um crime contra a humanidade. É algo extremamente grave de se fazer em qualquer lugar do mundo. Na mesma semana, como se não bastasse, o comentarista da Jovem Pan, Adriles George, ao final de um programa que abordava a questão desse fatídico episódio do Flow Podcast, fez um gesto reconhecidamente nazista, conhecido como Sieg Heil, não sei se é assim que pronuncia, porque eu não sei falar alemão, mas que significa viva a vitória. O gesto causou uma reação imediata do colega comentarista e do apresentador do programa. O apresentador disse... Surreal, Adriles! O fato, gente, é que o Holocausto, essas ideias, que não são só ideias, são ideologias nefastas, mataram cerca de 6 milhões de judeus, entre eles, 1 milhão de crianças, 2 milhões de mulheres e 3 milhões de homens judeus. Até hoje, não se tem um número exato devido à quantidade espalhada de documentos, à quantidade variada de torturas e de várias formas de execução em vários territórios que a Alemanha nazista e o fascismo europeu em geral cometeu durante a Segunda Guerra Mundial, até hoje não se tem exatamente quantas pessoas morreram num total, além das pessoas judias, no Holocausto. Estima-se que esse número de mortes no total é de 50 milhões de pessoas. A gente está falando do maior genocídio do século XX. Esse genocídio perseguiu não só judeus, como também eslavos, poloneses, pessoas negras, ciganos, prisioneiros de guerras soviéticos, comunistas, PCDs, pessoas com deficiência física e mental, gays e lésbicas, maçons e até mesmo testemunhas de Jeová que se recusavam a renunciar à sua fé em nome do partido nazista, entre outros opositores da ideologia nazista. Isso a gente está falando do número de mortes, porque fora isso ainda temos todos os sobreviventes que foram estigmatizados, torturados, perseguidos e encarcerados em campos de concentração por anos e anos de suas vidas e saíram vivos para contar esse trauma absurdo. Nossa gente, esse vídeo não vai ser nada fácil, estou toda arrepiada já. Então, a gente está falando de algo muito, muito grave. Vamos falar e refletir um pouquinho sobre as consequências desses discursos que foram proferidos durante essa semana sob o pretexto de liberdade de expressão. Em poucas horas, o Flow Podcast perdeu vários patrocínios, o Bruno Ayub foi desligado do Flow e foi aberto um inquérito contra ele. O Bruno Ayub é o Monarque, só para lembrar vocês. O Monarque já havia feito declarações muito problemáticas várias vezes no Flow Podcast, mas isso era mantido, as pessoas passavam a mão na cabeça, as marcas passavam a mão na cabeça e agora, quando ele passou de todos os limites, porque ele já havia feito declarações racistas, misóginas, homofóbicas, já quis abrir o debate sobre se racismo é crime e nada foi feito, tá? Então a impunidade já estava sendo promovida pelo Flow Podcast e pelas marcas que patrocinam o Flow Podcast e o canal Flow no geral, mas agora foi aberto um inquérito contra o Monarque e ele pode ser preso por crime de ódio. Kim Kataguiri também está à beira de ser caçado, ter o seu mandato caçado, por crime de apologia ao nazismo também. Adrilli Jorge, que foi desligado da Jovem Pan. A grande questão que a gente tem que se perguntar é qual é o nível, até onde vão essas consequências desses atos. O Flow Podcast já fez um programa para se posicionar, para tentar fazer um certo tipo de redenção, chamando um especialista no holocausto para poder discutir e posicionando que o Monarque ele vai ter a parte dele societária, né, da empresa comprada pelo outro lá, que eu esqueci o nome, que faz também os programas, as entrevistas junto com ele. E ele vai ser totalmente desligado do canal Flow, né. Essa, pelo menos, é a promessa deles. E muitas pessoas que estavam prestes a ser convidadas também já abriram mão, já fizeram declarações dizendo que elas não querem ter ligação nenhuma, que elas querem os programas nos quais elas participaram, derrubados do canal. Mas, visto o histórico de impunidade que o discurso neonazista e neofascista no Brasil tem, e o flerte que o Brasil, inclusive o governo brasileiro, tem com as ideias nazistas, o pano que é passado a todo momento, a gente pergunta, até onde vão essas consequências? Até onde vai o debate sobre o fato de que esse tipo de declaração não é liberdade de expressão? Qual o nível do desligamento do Adrilis Jorge, por exemplo, da Jovem Pan? Porque as pessoas até apelidam a Jovem Pan de Jovem Clã, por motivos óbvios, e é muito difícil alguém ser desligado da Jovem Pan. Tem que ter muito talento e tem que ter um discurso de ódio muito profundo para ser desligado da Jovem Pan, né. Mas a Jovem Pan já tem um histórico de tomar esse tipo de medida somente quando os holofotes estão virados para eles. Eles contam com a memória curta das pessoas, com o formato que a gente tem hoje em dia de notícias, de bombardeio de informações em redes sociais, e as pessoas esquecem as coisas rápido. Eles contam com isso. Um exemplo disso que a gente pode ver é o caso do Constantino, quando ele declarou sobre o caso da Mariana Ferrer, que foi estuprada, e até hoje as pessoas tiram a legitimidade dela como vítima de um crime organizado do Café de la Musique. O Constantino, ao comentar sobre esse caso, ele disse o seguinte. Se minha filha chegar em casa, isola, mas se minha filha chegar em casa e eu dou boa educação para que isso não aconteça, mas a gente nunca controla tudo, se ela chegar em casa um dia falando, pai, fui para uma festinha, ah, fui estuprada, me dá as circunstâncias. Ah, fui para uma festinha, eu e três amigas, tinham 18 homens, nós bebemos muito, e eu estava ficando com dois caras, e eu acabei dormindo lá e eu fui abusado. Ela vai ficar de castigo feio. E eu não vou denunciar um cara desses para a polícia. Eu vou dar a expor na minha filha. Porque alguma coisa ali ele errou feio. Depois de fazer essa declaração, Constantino foi desligado da Jovem Pan por alguns meses. Depois que a poeira abaixou, que a espetacularização da violência que ela sofreu foi abaixando e a mídia começou a esquecer o fato de que a Mariana Ferrer passou por um crime hediondo, eles readmitiram Constantino na Jovem Pan e ele passou a apresentar um programa pontual, cobriu as férias de um colega, e cá estamos. Então foi só uma cena para fingir que há sensibilidade. Então a gente precisa dar tempo ao tempo, continuar pressionando para saber realmente quais serão as consequências que esses homens vão sofrer e se eles vão realmente pagar pelo crime que eles cometeram. O Kim Kataguiri vai responder na justiça pelas suas declarações nefastas? Ou aquela pseudo-desculpa que ele deu vai ser o suficiente? Ou a entrevista que ele deu no programa para reverter a resposta que ele deu fingindo que ele não falou o que ele falou, já vai ser o suficiente? Até quando a impunidade vai nesse país, hein, gente? As instituições jurídicas do país já estão até desgastadas de tanto ignorar várias e várias vezes crimes de ódio e os crimes contra a humanidade cometidos pelo governo Bolsonaro. Mas supondo que o Kim Kataguiri seja preso, responda pelo crime que ele cometeu, até quando ele vai ficar preso por isso? Ele vai pagar realmente pelo crime que ele cometeu de apologia ao nazismo? E aí, quando a gente vai ver os pedidos de desculpas desses criminosos, nesses vídeos eles tentam, na verdade, justificar o que estavam dizendo sob o pretexto de uma suposta liberdade de expressão e de uma suposta falsa compreensão e tirada de contexto das falas deles? Agora a gente se pergunta, né, em que contexto essas declarações seriam benéficas? Em que contexto fazer uma apologia ao nazismo, à legalização do partido nazista no Brasil, ao direito de ser anti-judeu, a achar que a criminalização do partido nazista na Alemanha não é adequado? Em que contexto essas frases cairiam bem, hein? Em que contexto elas deixam de ser crimes? Será que eles conseguem explicar isso? Esses pseudo-pedidos de desculpas mostram algo em comum entre esses homens, que é a incapacidade de admitir a gravidade que um discurso de ódio tem na sociedade e a intencionalidade política, ideológica e estratégica por trás dessas declarações? A gente não está falando de atos falhos. Não estamos falando de escapadas não intencionais. Não estamos falando de algo que eu disse porque estava bêbado. Não estamos falando de bobagens ditas sem a intenção de ferir o povo judeu. Nós estamos falando de mensagens explícitas, planejadas, que embasam uma ação intencional que todos esses homens têm em comum. A simpatização com ideias neonazifascistas não vem de uma ingenuidade. Elas fazem parte de um projeto político. Essas mensagens têm um público-alvo e esse público-alvo se fortalece com a banalização de discursos de ódio. E o que dizer ainda sobre a fala do direito de ser idiota. Liberdade de expressão termina onde a sua expressão coloca a vida do outro em risco. As pessoas não têm direito de ser idiotas. O monarque, para mascarar constantemente a sua irresponsabilidade moral, discursiva dentro da plataforma, costuma dizer frases como mas não podemos ser só dois idiotas aqui falando? Isso é bem estratégico porque isso transparece uma falsa inocência, uma falsa ingenuidade. O que não é bem o caso de um sócio administrador de uma plataforma de comunicação e marketing em massa. O monarque, nesse caso, ele se aproveita do desconhecimento e talvez até do próprio desconhecimento, não sei, do significado e da origem da palavra idiota. Idiota é uma palavra que mudou seus sentidos ao longo da história, mas o seu sentido original, o seu surgimento, significa alguém que ativamente se aliena da vida política. É basicamente aquela pessoa que não quer saber dos conflitos políticos da sociedade. É alguém que considera a ignorância uma benção. Nesse sentido, o Bruno Ayub, o monarque e o Flow Podcast como um todo, estão muito longe de serem idiotas. Porque eles têm um interesse profundo em trazer pautas políticas e sociais para dentro do programa e relativizar violências sociais. Isso está longe de uma falta de interesse na vida política, você não acha? Nos debates, inclusive, o monarque defende constantemente ideologias baseadas na intolerância. no conservadorismo, em ideias de uma extrema direita, no discurso criminoso da nova direita brasileira. Então, se tem alguém que busca de uma forma extrema a visibilidade através de pautas políticas e declarações polêmicas e absurdas, é o monarque. Mas, se o monarque estiver falando de idiota no sentido de alguém que tem a cognição comprometida por ideias com vieses conspiratórios e de desinformação, talvez até ele tenha razão em se descrever como um idiota. Mas, ainda vejo isso como uma estratégia. Porque, ao se definir dessa forma, ao banalizar os debates que são feitos ali naquele podcast como apenas uma conversa de boteco, uma conversa com dois idiotas, essa é uma maneira muito, muito inteligente de se esconder por trás de um discurso que demoniza a intelectualidade para criar uma falsa simetria com o povo marginalizado do país. Porque é uma forma, primeiro, de subestimar a inteligência desse povo, como se esse povo não fosse capaz de se envolver com política e compreender a política, e de forma a forçar uma falsa identificação com as pessoas que estão revoltadas e vivendo em condições muito, muito precárias como consequência da política no país e de uma política que estimula que elas não saibam como funciona essa política. Aí, como você é um idiota, você pode falar qualquer merda. Uma pessoa pode ser racista sob o pretexto de ser idiota. Vocês estão vendo o malabarismo de palavras? A engenharia semântica? Isso é estratégia discursiva. Isso é uma retórica para enganar as pessoas quando você, na verdade, tem um interesse profundo e objetivos muito bem estabelecidos. Esse discurso vem de táticas do pensamento olavista. Olavo de Carvalho, que sem formação acadêmica nenhuma, sem nem mesmo a formação no ensino médio, através da retórica do ódio, do fanatismo em teorias conspiracionistas e da ódio à ignorância, conseguiu influenciar o pensamento que governa o Brasil, influenciar a política que governa o Brasil atualmente. Ele é o guru ideológico de Bolsonaro e de tantos outros líderes políticos à frente da cultura, da saúde, da educação no Brasil, entre tantas outras instituições cruciais para a manutenção do país. As ideias dele também falam através do Monarque, do Kim Kataguiri, do Adrilis Jorge, de Bolsonaro, de Arthur Weintraub, da apologia ao nazismo feita por Roberto Alvim e dos crimes de ódio e crimes contra a humanidade cometidos por Bolsonaro e seus filhos. Liberdade de expressão? A liberdade de expressão tem um limite quando ela toca no discurso de ódio, porque palavras são ações. Quando você nomeia o direito de ser anti-judeu de liberdade de expressão, você está chamando a possibilidade da aniquilação da existência do outro de liberdade. Nazismo não é sobre liberdade, nunca foi. Nazismo é sobre, inclusive, tirar o direito à liberdade a toda e qualquer liberdade de toda a alteridade, de qualquer pessoa que discorde dessa ideologia baseada numa pseudociência racista e fascista. Para isso, não precisamos nem ir muito longe. Basta ouvirmos o que os próprios nazistas diziam sobre a liberdade de expressão. Veja o que o ministro da propaganda de Hitler, por exemplo, Joseph Cable, sei lá se é assim que pronuncia o nome dele e sinceramente foda-se, tinha a dizer sobre liberdade de expressão. Se vocês tiverem sabores que nós, vocês tiverem o suficiente para nos evitar a liberdade de expressão. Porque vocês tiverem a liberdade de expressão. Porque os nossos Precisa dizer mais alguma coisa? Perceba que o auditório está rindo enquanto ele discursa. Será que eles estão exercendo o direito de ser idiotas em Monarque? No próximo episódio daremos continuidade a essa discussão, abordando mais detalhadamente o envolvimento do governo Bolsonaro com a ideologia nazifascista. Comenta aqui embaixo seu posicionamento e caso considere importante essa discussão, compartilhe este vídeo, curta e se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos. Eu fico por aqui e vejo vocês na próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!